E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Santo Evangelho de hoje, desta segunda-feira. Segunda-feira da vigésima semana do tempo comum. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir, meditar este santo evangelho de hoje, desta segunda-feira. O que nos fala esse santo evangelho? Alguém se aproximou de Jesus e nós sabemos que esse alguém é um jovem rico, que possuía muitas riquezas. E apesar disso, ele tinha uma vontade de estar com o Senhor, de possuir a vida eterna, desejar o céu. Mas Deus conhece o coração de cada um. E aquele jovem precisava dar um passo a mais na sua conversão. Era um jovem muito apegado às coisas materiais. O jovem que estava servindo mais ao dinheiro do que a Deus. Estava muito apegado ao dinheiro. Não é a questão aqui da riqueza. É a questão do apego. A quem estamos servindo? Estamos dando mais valor ao dinheiro ou a Deus? Então nós temos que colocar ordem nas coisas. Não quer dizer que o dinheiro não faz parte da nossa caminhada. Precisamos para sustentar a nossa casa, a nossa família. Você que é um pai ou uma mãe de família, precisa sim. Mas antes de tudo, a nosso coração, a Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais os será dado como acréscimo. Então, que a gente possa colocar isso em ordem. Existe uma ordem. E aí Jesus, esse jovem se aproximou de Jesus, perguntou o que ele deve fazer de bom para possuir a vida eterna. E aí Jesus falou, por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. Jesus é bom. É ele o caminho, a verdade e a vida. E temos que seguir por ele. Temos que estar com ele, nele, em todos os momentos, nesta comunhão com o Senhor. E de uma maneira bem prática, Jesus diz, olha, observa os mandamentos. Os mandamentos são importantes. São fundamentais para a nossa caminhada. Para estarmos em comunhão com o Senhor, temos que observar os mandamentos e colocá-los em prática na nossa vida. E quais são os dez mandamentos? Jesus lista aqui, mas vamos retomar os dez mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Ou seja, participar das missas. Às vezes as pessoas esquecem um pouco disso. Isso é um mandamento, não é o padre que está falando, não sou eu que estou falando. O próprio Deus está no mandamento. Ah, mas eu vou à missa quando eu tenho vontade de rezar. Olha, você está achando isso, mas é um mandamento a gente participar todos os domingos. E nos dias de festa também, nas solenidades. Ah, mas eu não estava muito afim de ir à missa no domingo, naquele domingo, então eu não fui. Então busca a confissão, porque você cometeu um pecado. Ah, mas isso já é um exagero. Não é exagero, estamos observando os mandamentos, como diz aqui o Senhor no Evangelho. Então temos que observar e colocá-los em prática. Se você deixou de ir à missa, não foi por um motivo, estava doente, ok. Mas, ah não, porque eu não estava com muita vontade. Então busca a confissão quanto antes, porque você está num pecado grave. Tem que buscar a absolvição do sacerdote. Então busca um padre e se confesse. Vamos continuar aqui os mandamentos, né. Paramos no terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não roubar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. E décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Bom, estão aí os dez mandamentos que Jesus nos pede para observar e para colocar em prática, seguir esses mandamentos. E aí o jovem disse, olha, mas eu já tenho observado todas essas coisas. Que maravilha, esse jovem já estava vivendo dentro dos dez mandamentos. Só que aí ele perguntou, e o que ainda me falta? Ele sabia que o coração dele estava preso ainda ao dinheiro, às coisas materiais. E Jesus, que conhece o nosso coração, nós não podemos esconder nada dele. Falou assim, olha, se você quer ser perfeito, então vai e vende tudo. Se desapegue desses seus bens. Vem e segue-me. Só que quando o jovem ouviu isso, ele preferiu o dinheiro. Ele foi embora cheio de tristeza. Quando não optamos por Deus. Quando optamos pelos bens materiais. Ou por qualquer outra coisa e não escolhemos a Deus. O nosso coração se enche de uma grande tristeza. Por isso, como eu disse no início da reflexão. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. O reino de Deus. O amor a Deus. Deus, esta comunhão com o Senhor. Coloque ordem nas coisas aí na sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou aqui deste vídeo, deste conteúdo. Deixe um joinha, um like, o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada.